Fala rapaziada, firmeza, Celeste aqui trazendo mais uma partidinha de BR pra vocês e já com uma atualização, porém no mapa antigo galera, vamos ver se a gente consegue uma vitória aí né, que a gente busca sempre, comendo pelas beiradas, porque o ping aqui o pessoal sabe como que funciona, BR aqui leva desvantagem, os gringos além de ter uma conexão melhor costumam ter um PC melhor, já que lá fora as coisas são mais baratas e espero que vocês gostem, se não for inscrito no canal se inscreva, se gostou dá like, se não gostou galera pode dar dislike, com nós não tem essa não, mas se gostou compartilha também, se não for pedir muito e espero que gostem beleza galera, é, tô vendo aqui se eu acho algum automóvel, ó tem uma ali ó, branco, porque, sabe como é né, a gente sempre procura pra ir pra um lugarzinho mais distante, pra poder lutear de boa, sem ter aquela pressão atenção da, da, da galera, e vamos que vamos galera, chegando aqui perto do carro galera, e, pegar o carro aqui né, por enquanto não caiu ninguém pra cá, e vamos ver se, se a gente consegue chegar lá mesmo, no lugarzinho, chegar aqui perto da construção galera, e, e vamos ver se, se não tem ninguém já né, esperando aí, queria fazer um agradecimento especial galera, agora já de começo, o Marcos Mendes me mandou um HD, é, de 2TB, o meu era de 500GB, só que era SATA 2, ele me mandou um de 2TB, SATA 3 queria, ó, um petizinho médico, queria já agradecer ele de coração, vai me servir muito, e, muito obrigado obrigado, que Deus te abençoe, e que possa te dar muito mais do que isso, é nóis, valeu mesmo, tamo junto Fumaça que é importante, coletão 3, o colete, colete 3, tá meio difícil de achar ultimamente galera, é, depois dessa atualização tá, tá muito complicado, tá muito complicado achar colete 3, granada, não achei mais, a arma que eu mais gostava que era, deixa eu tirar o silenciador, a arma que eu mais gostava era a MK20, sumiu também galera, é, mas a gente se adapta aí o que tem né, o silenciador pra cá, munição de FAO, é, eu pego, porque de repente, cai um drop aqui perto, vai que tem uma, uma FAO aí, sobrando, ó, silenciadorzinho de MK, C7, vou tocar essa roupa aqui, não, hum, mira não quero, tem killer, pegar, mandar um salve aí também pro, ó, essas armas aqui é nova hein galera, vou levar, porque se eu achar uma, um silenciador aí, tá muito difícil, é, saber qual que o silenciador, serve em qual, e, teve muita atualização, aliás, muita mudança, muita mudança, muitas armas novas, e, ó, já morreu 17, então, tá difícil galera, então, tem que levar tudo, até começar a pegar a manha do, tá um pouco, tá um pouco longe, deixa eu ver, longe pra caralho, então, tem que pegar tudo, mandar um salve aí pros caras aí, que sempre tá aí nos meus vídeos, é, assistindo galera, obrigado por vocês estarem aí, é, muitas pessoas, eu não vou lembrar o nome de cabeça, então, eu vou agradecer a todos vocês, o canalzinho é pequeno, tá crescendo aos poucos, mas, o importante é ter, as pessoas igual vocês aí no meu canal, que é, que é melhor do que, que muitos canais grandes aí, que, a galera, 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 só, só inscrito por, por se inscrever mesmo, mas, muniçãozinha, 556, munição, a gente tá, tá bom, não vai anoitecer, galera, ultimamente não tá anoitecendo mais, pode tá, seis e pouco da noite, não tá anoitecendo, mas, mesmo assim, eu pego, quanto tá, mais cinco e meia, uma cativinha, fechar a porta, mas, muniçãozinha, cinco e cinco meia, Ah, galera, é a mesma arma, que eu tô olhando aqui, é a mesma arma, porém, a, a preta, ela tem uma empunhadeira ali, acho que é a empunhadeira que fala, e, que, que dá mais estabilidade no tiro aí, Roupinha melhor, gostava muito dessa roupa, ainda gosto, porém, tá difícil achar ela, silenciador, MK, é sempre bom e importante estar pegando silenciador, galera, porque, vocês sabem, né, que achar uma arma, pelo menos, já, apesar que eu não gosto muito da MK, o Pinópolis, MK, eu não curto muito, não, então, a MK16, né, pra ser mais exato, 3 minutos, a área, vai ficar restrita, A Olipuli, melhor, cabe mais coisa, apesar que essa daqui, que eu tô, cabe bastante coisa, mas, a Olipuli, ela é, camufla mais, ela é, da cor da vegetação, praticamente, Vou pro carro, e vou meter o pé, tomara que a gente não encontre, Ninguém, aí, pelo meio do caminho, pra atrapalhar a nossa, nossa entrada no circo, Antes de entrar, galera, eu vou deixar, também, a, a dica aí, já põe arma no fundo, e mira a coisa, tá, qualquer coisa, você já, desce atirando, Se eu for a minha, galera, vou nele, porque o, o avião soltou a gente, um pouco, lá pra trás, e, eu vou nele, A galera, pode ser, que não esteja aqui, Chegando aqui no Supply, galera, Vamos, vamos ver se, se cai alguma coisa boa, aí, Tirar essa arma aqui, e aí, eu vou lá, esperar o, o Supply cair, ver se não tem ninguém aqui, Faz tempo, Coletão, Putz, só Sniper, velho, Vou levar só a munição, só, 60 segundos, galera, pra chegar na área, Supply ali na frente, Parece que ele tá perto, mas ele tá longe, quem joga sabe, E, e, e é bom que tira um pouco da atenção pro Supply, A atenção dos caras pro Supply, morreu mais um, Tem bastante gente viva ainda, Veio mais 18, E, vamos dar uma olhada aí, pra ver se, Se a gente tem, Tem, Visual de Supply aí, Pra, Não deixar o, Os malandrão, Pegar o, Os, Os, Itens do Supply, Vou dar uma acampeirada aqui, nessa casa aqui, Olha, O, O cara metendo bala no cara do carro, Cá espera, Esse maluco aí, Talvez ele possa vir pra cá, Supply caiu ali na, Minhas 12 horas, Na ligativa do morro, Ou, Na ligativa do carro, Se ele vai vir pra cá, Obrigado. Estamos fora, vou marcar aquela casinha ali, vou avançando devagarzinho, para me deixar para a última hora. Vou colocar essa mina aqui, porque se ele vir para cá ele vai passar nela, vou deixar ali um killer, para servir de isca. Obrigado. E o cara está passeando com o carro de novo. Tomara que ele venha para cá e passe na minha mina. Olha o G.L. Veio mais 17. Esse maluco aí da G.L. matou alguém no carro. Foi o Anacondão que morreu. Hum. O soldado caganeira morreu por si. O soldado caganeira morreu por si. Um. O soldado caganeira morreu por si. Um. 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 Caganeira. Um. Um. E eu ir mais 15, 2 minutos, o círculo vai ficar restrito, 146, vamos que vamos, vou ir pelo cordão aqui para ter um cover, vamos avançando, tomara que não tenha ninguém aqui, mas teve um tiroteio aqui, e até agora não vi ninguém não. Olha o cara ali, vou esperar ele chegar mais perto. Nossa, safado, estava de coletão 5 também, deve ter pego no airdrop. Ai, estou fora, tem que entrar, vou curar aqui, trocar essa arma que já era, pegar esse capacete, minha mira. Olha o cara. Aquele cara só não morreu antes porque eu estava de colete 5, igual o meu. Mirar curta, vou no full, vamos que vamos. Pelo cordão aqui, porque qualquer coisa passa para um lado ou para o outro. Pelo mais 12, acho que eu estou caprichando, olha os caras ali. Tinha dois aqui, não tinha. Pelo mais 6, o círculo está restrito, olha o cara do carro ali. Vou tirar essa munição, porque ela pode me atrapalhar. Pelo mais 3, o macarrão morreu, macarrão agra. Pelo menos 3, o cara do carro ali. Aí dentro, matou o Max. Veio mais 2 galera. Tomara que esses caras não estejam em time. Tomar bastante penkiller aqui, se eu tomar um teco na canela eu não fico lento. O mapa atualizou, quietinho. vou apagar, porque olha a fumaça ali, porque os caras estão por aqui olha o cara ali, olha, estão em boca, aliás em times, esse cara parece que é louco ai, deu uma travada a mira vou curar logo o outro está aqui 5 minutos, vou atualizar o círculo de novo, e vai ficar menor, tem 5 minutos para trocar tiro boa galera, mais uma vitória para o canal, uma vitória para vocês dá um t-bag nele, para ficar ligeiro, valeu galera, compartilha, se inscreva, dá like vamos dar mais um t-bag nesse pé rapado aqui, toma cheiroso